Em Braga jogou-se a segunda meia-final da Taça da Liga, um clássico entre Futebol Clube de Porto e Sporting. O primeiro lance do jogo foi na área do Futebol Clube de Porto, com os Leões a pedirem falta de Danilo sobre Bas Dost. O 22 dos portistas parece agarrar o avançado dos Leões. Poucos minutos depois, Danilo acabaria por se lesionar sozinho e obrigar Sérgio Conceição a uma substituição forçada. Entrou Oliver Torres. Aos 15 minutos, Sérgio Oliveira tentou acertar na baliza de Rui Patrício de meia distância, mas atirou por cima. Aos 36 minutos, arrancada de Brahimi no meio campo, a jogar para Sérgio Oliveira, que ao primeiro toque isola Tiquinho Soares. O 29 dos Dragões, no frente a frente com Rui Patrício, fez o 1-0. Ainda assim, momentos depois, Artur Soares Dias, no vídeo-árbitro, anulou o lance. As repetições não são minimamente conclusivas, dando até a ideia de que Soares está em linha com Fábio Coentrão. Ao intervalo, 0-0 no marcador. Na segunda parte, manteve-se o domínio do futebol de Porto. Logo aos 46 minutos, Marega serviu Soares, valeu a intervenção de Coates para evitar males maiores. Do lado contrário, aos 64 minutos, seria o mesmo Coates acertar de cabeça no poste de Iker Casilhas. Aos 73 minutos, Abubacar rouba a bola a Mathieu e tenta aproveitar o adiantamento de Rui Patrício, mas esteve bem o guarda-redes do Sporting com uma defesa de recurso. Aos 74 minutos, Ricardo Pereira teve uma arrancada fenomenal, que pecou apenas por não ter dado em golo. Aos 80 minutos, Sérgio Conceição exteriou Magid Waris e o reforço portista esteve perto do golo logo aos 87 minutos. Cruzamento de Vincent Abubacar para a cabeçada, ao lado do 18 do Futebol Clube de Porto. Aos 93 minutos, Oliver Torres lança Marega pela direita. Já no interior da área, o avançado dos portistas remata cruzado, quando tinha também Waris e Brahimi em boa posição. No final dos 90 minutos, tudo empatado a zero e, por isso, tempo para as grandes penalidades. Aí, os Leões foram mais felizes. Hector Herrera, Abubacar e Yassin Brahimi não conseguiram marcar para o Futebol Clube de Porto. Iker Casilhas ainda conseguiu defender dois penaltis dos Leões, mas a lutaria acabou por pender para o Sporting.